Pois é, a polícia alemã então anunciou nesta sexta-feira, dia 17, a captura de um homem fortemente armado após uma perseguição na Floresta Negra, no sudoeste do país, que mobilizou por seis dias centenas de membros das forças de ordem. O Ives Rauch, de 31 anos de idade, apelidado de Rambo da Floresta Negra pela imprensa alemã, fugiu pela mata no domingo, após ter conseguido desarmar quatro policiais, desencadeando uma grande operação de busca no sudoeste da Alemanha, com direito a helicópteros e cães farejadores. Hum, que coisa, hein? Abre aspas, após vários dias de buscas, a polícia conseguiu deter Rauch e confiscar quatro armas de fogo, é o que declarou a polícia incomunicado. O homem, que também estava armado com um arco e flecha, também uma faca, tem um longo histórico judicial, acusado de delitos, como porte ilegal de armas e também roubo. Ele ainda foi preso em 2010, por um ataque que deixou feridos. A polícia encontrou o material de pornografia infantil no celular de Rauch, durante uma investigação em 2019, sobre posse de explosivos. Durante perseguição, os jardins de infância na região foram fechados e passeios e atividades no bosque foram proibidos. Mas que tal o Rambo da Floresta Negra? Desarmou quatro policiais e fugiu por seis dias, desencadeando então essa perseguição com centenas de policiais. É, realmente, você que não sabe quem é o Rambo, talvez aí, né, que está ouvindo a nossa programação nesse momento, o Rambo é aquele personagem dos filmes, né? O primeiro filme foi em 1982, foram cinco filmes feitos, né? O primeiro é justamente, você que ouviu essa notícia e conhece o filme já se ligou, né? Porque a história é basicamente essa aí que você ouviu na notícia, né? Bem isso que aconteceu lá naquele filme, que é muito bom, diga-se de passagem, já assistiu várias vezes, é um filme, para quem gosta do gênero, é espetacular. O filme foi feito lá em 1982, nos Estados Unidos. Custou 15 milhões de dólares e arrecadou na época 125 milhões de dólares, ou seja, foi um sucesso lá, estrelado pelo Silvestre Stallone. Mas isso no cinema, né? Porque na realidade, aconteceu, aconteceu. Foi lá na Alemanha, a polícia captura o Rambo da Floresta Negra, após perseguição por seis dias. Tá mal treinado lá, polícia, hein? O cara é realmente muito bom. O cara realmente é um Rambo da vida real.